Música Amor Maior Composição de Marcel Corrêa Não sei como explicar O teu rosto deu pra ver Quando fui te abraçar Você veio me dizer Vai ter mais amor pra dar E que a família vai crescer Nosso elastro se firmou Um pedaço meu em ti Somos três em um No teu ventre a nossa enfim E a paz, bem-vinda a paz em nosso lar Pra sempre Não há Motivo nem explicação Que cabe na palma da mão Te transformar Te refazer Se há Palavra melhor que defina Você nem saiu da barriga Mas já mora no meu coração Não sei como explicar Mas já mora no meu coração Vamos lá, vamos lá